1, 2, 3, 3, 3, 3... Se eu tentar pra mim, eu vou fazer com o ideal a emenda lá. Mas se não é assim da gente se desconfortar, a gente pode fazer normal. Você sempre tem a chance de fazer normal, não tem estresse. Sim! Peguei a postila, saí folheando questões que eu já tinha corrigido, né? Achei uma da Física. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta com velocidade, não era CTT2, era 108. Velocidade inicial 108, o que? Quilômetro por hora, né? Divide por 3.6 30 metros por segundo Isso o cara é estudioso, ele nem divide Ele já sabe que 36 é 10 72 é 20 108 é 30 São os números famosos Aciona os freios e parou Opa, se parou, a velocidade final é 0 Isso demorou 5 segundos É um delta T ou um T, né? Geralmente a gente usa tempo como variação Pra ficar bem bonitinho Delta T igual a 5 segundos E termine a aceleração da motocicleta E até tinha a fórmula assim No formato bonitinho Eu deveria ter deixado só a equação Era da posição, né? Que é a mesma, lembra? V igual a V zero mais A vezes T Mas fui tão querido Que eu botei a fórmula da aceleração V menos V zero Sobre delta T Se quiser que o meu não está no silencioso Não foi bom Porque esse toque não pertence A aceleração V menos V zero Zero Menos Trinta Eu tenho vontade de bater na criatura lá O senhor é imódulo Acabou com a minha questão Acabou com a minha questão Era uma questão que era difícilzinha Muitos errariam o sinal O senhor é imódulo Todo mundo falava Ui, quase que eu era Já era uma questão Não, isso parece que Teve gente que não prestou atenção Na colocação da colega E não ajudou Mas assim, só pra te saber Se tu faz um comentário desse Num vestibular Tu simplesmente é retirado da sala Tchau, querido Reprofura o vestibular Porque, ou seja Tu não pode fazer comentários Sobre a prova Pessoal, mas não fiz um comentário Fiz uma pergunta Quando tu faz um comentário Dessa forma Tu está lesionando Quem está fazendo a prova Certo? Tá? Então, cuidado Uma pergunta dessa O senhor é imódulo Porra, tu rebenta Tu rebenta Tu vê, no dia eu estava muito zen Eu nem puxei a orelha dela Hoje estou puxando em público Cinco Aceleração igual Menos seis metros por segundo ao quadrado O mais seis era pra dar zero Mais uma vez, na minha bondade suprema Eu dava metade da questão O que, de certa forma, é um absurdo Né? Porque a questão está Eu corrigi Eu corrigi A galera, inclusive, pegou no meu pé O senhor está errado É seis Eu falei, não Lê de novo Peguei no pé de vocês A respeito do módulo Né? Então, senhora É uma questão De primeiro ano, tudo bem De terceiro ano Peguei leve demais Podem reclamar O senhor está fácil demais O senhor está dando muita folga pra gente Essa reclamação eu aceito É verdade Uma única Pois então Agora tu imagina se eu te aperto Com essas notas nojentas que a maioria teve Exceto o outro O que vai acontecer com vocês? Aí, o que me adianta apertar vocês agora Pra no final Não ter que baixar a cabeça pra coordenação E ter que aprovar todo mundo Prefiro dormir tranquilo E fazer fácil mesmo Assim, talvez eu tenha que passar Um ou outro só no final do ano Porque, moralmente, né? Teriam reprovado Se bem que eu tenho sempre esperança De reprovar alguém em terceirão Desde que Santa Catarina existe Estamos pra reprovar alguém em terceirão Eu voto que esse ano alguém fica Porque eu sempre Eu não consigo dar Eu não consigo Assim, eu tô sendo honesto contigo Eu tô sendo honesto contigo Cara, nesses dez anos Uma vez um pai chegou pra mim E falou pro senhor Otávio Eu quero que o senhor reprove meu filho Porque ele não tem condição De me passar em física e matemática Era segundo ano de ensino médio O pai O pai veio pedir reprova Eu não admito que ele passe Isso é que é pai Tem que fazer um busto ali na frente pro cara Agora, todo ano, vem um monte de pai Ai, o senhor pega leve Ele envia pro meu filho Isso não é pai É inimigo Pai que quer que o filho seja aprovado na marra Isso é inimigo Não é pai Em alguns países Esse pai perderia a tutela do filho A justiça viria Meu senhor O senhor não serve pra pai Deixa o filho de vocês com a justiça Que nós vamos acabar pra família decente Que vai cuidar da educação do filho Tu acredita que tem país que é assim foda? O pai não tá cuidando da educação do filho Perdeu o filho Perdeu o filho Dá pra acreditar nisso? Não O senhor não pode ser pai Vem lá A justiça Esse sujeito Muito mais capacitado Para ser bom pai E transfere O filho de família O que pra nós seria um absurdo Oi, que absurdo Será? Será que a criança merece De ficar tutelada Por um pai Que não olha o caderno do filho Não obriga o filho a estudar? Não Mas não se esqueçam Se vocês acharem que eu tô pegando pesado Mostra o videozinho pro pai O pai vem conversar com a gente E a gente bota os pingos dos is Olha que legal Uma única força agindo Sobre uma massa de dois quilos Ok? Dois quilos Uma única força Força F Fornece esta uma aceleração De seis metros por segundo ao quadrado A aceleração em metros por segundo ao quadrado Que a mesma força A mesma força Produziria uma massa De 0,5 kg A lei Segunda lei de Newton Diz que a aceleração É diretamente proporcional A força E inversamente proporcional A massa Como a força é a mesma E é inversamente proporcional A massa Já que a massa diminuiu Aumentar Então como a massa diminuiu Quatro vezes A aceleração tem que aumentar Quatro Quatro vezes seis Vinte e quatro É assustador É assustador Segunda lei de Newton Vinte e quatro É assim Mas vamos fazer de um jeito mais Fácil ainda de compreender Aplicando a segunda lei de Newton Nesta primeira situação Eu descubro Que a força que atua É de 12 newtons Aplicando a segunda lei de Newton Na segunda situação Já que eu descobri a força E sei a massa Eu calculo a aceleração Sendo que esta questão Foi Discutida Méticos por segundo ao quadrado Então não tem cabimento Vocês errarem essa questão Que eu já poderia ter colocado Lá no primeiro ano Acho que no primeiro ano Ficemos questões mais difíceis Aliás eu tenho certeza As questões dos bloquinhos Com certeza Essa questão é muito mais elaborada Do que a dois Então estava fácil A um e a dois Estavam questões dadas Pois não Eu pensei assim no começo Mas eu não sabia Se eu podia escrever isso para ti Daquanto eu posso fazer Eu posso escrever O poder de isso Seria aceitável Sabendo que a segunda lei de Newton Diz que A aceleração adquirida por um corpo É diretamente proporcional à força Inversamente proporcional à massa Como a força se manteve constante Basta analisar o que ocorreu com a massa Fazendo 2 dividido por 0,5 Percebemos que a massa cresceu 4 vezes Logo Diminuiu 4 vezes Logo sabemos que a aceleração Crescerá 4 vezes 4 vezes 6 24 E esse raciocínio que eu acabei de escrever De explicar Poderia escrever por extenso Ele elimina a necessidade Dessa conta e dessa conta Perfeito Poderia sim Muito bom Isso é uma coisa interessante Que tu falou No vestibular Às vezes o aluno acha Que tem que fazer a conta sempre Não é necessário Às vezes se tu souber explicar O raciocínio que te fez concluir a solução É o suficiente É o suficiente Para tu provar a tua resposta Então não consigo fazer as contas Escreva o teu raciocínio Isso pode sim Ser o suficiente Para responder a questão Questão 3 Até agora está tudo tão bobo Tem que ter uma melhorzinha 2 resistores de 360 ohms Estão subentidos A atenção A 120 volts Hora associados em série É um ômega Eu juro É um ômega Olha só que bonito Hora associados em paralelo Então a primeira coisa Que o aluno tem que fazer É o desenhozinho Tem gente que não faz desenho Depois fica viajando na maionese Não sabe porquê Se tu tivesse feito os desenhos Eu duvido que tivesse errado É quase impossível errar Meu Deus Fizemos coisas infinitamente piores Associação em série Soma Dá 90 Calcula a corrente V igual a R Vezes I 120 Igual a 90 Vezes I 12 sobre 9 É igual a I I é igual Divide por 3 Embaixo 4 terços I é igual 1,33333 ampere Macetezinho Pego de 30 Bota 2 de 60 Mais 1 de 60 3 de 60 Dividido por 3 20 Ah que gostosinho Que ficou esse circuito Agora que ele foi modificado Faz B igual R vezes I 120 20 vezes I E deu 6 Pedia Determine a razão A razão Entre a corrente da associação em série Em paralelo Agora eu fico me perguntando qual é a explicação pra vocês não conseguirem fazer essa divisão Não foi um ou dois ou três foram vários que não conseguiram fazer a divisão Pô fizeram tudo bonito cara Tu vê a física tu deu um banho Aí na hora da matemática básica que eu te ensinei no primeiro ano Tu não lembra cara Porra aqui ó ainda mais tinha uma fração ali cara 4 terços dividido por 6 Não não fui eu Foi no fundamental No sexto ano tu aprendeu No sétimo No oitavo No nono No primeiro eu revisei contigo E tu não sabe Porra Me perdoa Que tristeza A primeira Vezes o inverso Da segunda Não Não que tá errado ainda Que tu não simplificou Tinha que dividir por 2 em cima e embaixo 2 nonos Essa é a resposta correta E se tu for dividir Como vai dar uma dízima periódica 0,22222 Quer ganhar dois pontos Tem que estar escrito 2 sobre 9 Ou 0,22222 Fez isso E fez isso Aí eu dei quanto mesmo 1,5 1,5 Queridão Queridão Muito querido Então ó Fiquei muito chateado Me deu mal assim De ver que a galera chegou nisso E não conseguiu continuar Uma divisão Pela madrugada Fica ligado hein Passou 4 Espelhos esféricos Para espelhos esféricos Responda Quais as características Da imagem gerada por espelho convexo Era a isca Fiz a pergunta boba É o cara olhou nessa Que é Tranquilo Vir 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 Tual Menor E Direita Vimed Como é que eu vou decorar isso Não tem que decorar não Meu querido Desenha um espelho côncavo Bote um objeto diante dele E usando apenas dois raios característicos O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Já que os raios refletidos estão se afastando Prolonga Um já estava prolongado Eu prolonguei o outro Olha ali A imagenzinha Menor Virtual porque é feita de Prolongamentos Direita porque é virada Para cima Só que aí na hora que eu pergunto A letra B Um aluno fez a solução completa Outros chegaram perto Quais as características da imagem Gerada por espelho côncavo Eu te falei cara Eu tanto recomendei Para tu não decorar do convexo Porque muita gente ia escrever Vimed Cansei de dar aula Falando que Vimed Era a característica do espelho convexo Aí eu perguntava na prova A galera escrevia Vimed Graças a Deus Esse ano ninguém escreveu Vimed Coisa boa Certo? Ninguém escreveu Vimed Porém galerinha Para fazer A solução da letra B Tu teria que ter dado Uma bela estudada Se tu aliás Tivesse dado uma estudada Meia boa Tu ia perceber Que não existe uma característica só Que existe Cinco diferentes Possibilidades Cinco diferentes possibilidades Para que tu decore Essas possibilidades Só com o cerco de elefante E olha lá Então a saída Nesse caso Meu querido É conseguir fazer Um espelho Côncavo Marcar mais ou menos Onde é que seria O foco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O centro de curvatura E vamos ao estudo Primeiro eu vou colocar Um objeto atrás Do centro de curvatura O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Onde os raios Onde os raios se encontram É que vai estar a Então, ó Quando Quando O objeto Objeto Está Está Atrás Do Centro De Curvatura A imagem É O que? Real Porque é feita de luz Invertida E Menor Bota o objeto Bem no centro de curvatura Vocês lembram o que vai acontecer? A imagem vai ficar bem no centro de curvatura Do mesmo tamanho Invertida Real Aí depois do primeiro desenho Talvez caia a ficha Eu posso economizar o desenho Quando O objeto Está Está No centro De curvatura Me ajudem A imagem É Real Invertida E do mesmo tamanho Alguém Arriscaria a continuação? Claro Agora é botar o objeto Entre o centro de curvatura E foco Quando O objeto Quando o objeto Está Está Entre 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 O centro De Curvatura E o foco A imagem É Real Invertida E maior E maior Duvido Professor Eu te provo Meu querido Objeto O raio Que chega paralelo Sai pelo foco O raio Que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Olha lá onde os raios O O maior Maior Real Invertida Não acabou A letra B Quando O objeto Estiver Estiver No foco Que legal A imagem Forma-se No infinito Ou Ou Imprópria Quinta e última Possibilidade Ai meu Deus Isso Quando O objeto Estiver Entre Entre Vértice E foco Agora eu quero ver A imagem É Virtual Mas era real O tempo todo Direita Porque sempre que é virtual É direita E maior É o famoso Espelho De aumento É maior Duvido Professor Eu te provo Com apenas Um desenho bobo Aqui E com os princípios Da ótica geométrica Espelho Côncavo Eixo Principal Foco Centro de curvatura E vértice Olha lá o objeto Que belo objeto O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo O que está acontecendo Com os raios refletivos? Divergindo O que eu faço? Prolonga Olha lá Que gigante A imagem Virtual Direita E bem maior É o famoso Caso do Espelho de aumentos Então A três Estava até Meia boca A questão Agora a quatro Beira A única questão Realmente Trabalhosa Da prova Por isso Eu acho Que só um aluno Fez ela Com Brilhantismo Da próxima Tu já sabia Eu tinha que alertado Não é Características da imagem Espelho côncavo Não é fácil São cinco possibilidades Decorar e cinco possibilidades Eu acho suicídio Eu acho que o correto É tu aprender a fazer o desenho Raio que chega paralelo Sai pelo foco Chega pelo foco Sai paralelo Atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo Chega pelo centro de curvatura Volta pelo centro de curvatura Oi Pode E a última É a última? Prova de cinco Questões Por que que eu fiz Só cinco questões? Por que que eu fiz Só cinco questões? Vocês lembram? Porque era uma aula Só pra fazer Parabéns Eu não gosto De prova de cinco questões Pra mim tem que ter vinte É o ideal vinte É que tu erra duas Não mudou quase nada Na tua vida Entendeu? Claro Aí precisa de ir E também outra Uma coisa que eu já confessei A vocês É uma coisa que eu converso Com os nossos colegas Também tem que mapear Por que que isso acontece Quando eu comecei A aula em Santa Catarina Alguns anos atrás Eu tive que reduzir As minhas provas E aumentar o tempo De prova Uma coisa absurda Todos os outros colégios Tem lá Semana de provas Aí tem lá Duas aulas Que o cara fazer Duas provas E aí a coordenação Que decide Vai ser sei lá Filosofia e física Olha lá Tem duas horas Tem duas horas Duas aulas Para fazer duas provas Acabou O senhor da matéria Nem está na sala de aula Tu ficou com dúvida Se arromba Porque o cara não está lá Senhor eu estou com dúvida aqui Não tem essa Isso obriga a galera A meio que fazer uma coisa Sabe Sim senhor Vamos 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 Marchando Agora quando é assim Cada um na sua Aí o cara tem aula faixa É Eu vou deixar duas aulas Faz uma prova Ridícula Às vezes com dez questões E dá duas aulas Para te resolver Isso te faz mal Eu lembro que começou assim Quando eu cheguei Em Santa Catarina Eu dava uma prova normal Que era contra o C Controvedido do colégio Aplicava no mesmo tempo Que os outros tinham A galera aqui não terminava Nos outros lugares terminava Ué que estranho E tu vê Na coisa do mercado Eu tive que ir me dobrando Facilitando um pouquinho Então é ruim isso Eu tenho um projeto Com os colegas Que a gente está discutindo Que a gente vai ter que Fazer mais rápido O ideal mesmo Seria a gente fazer Semana de prova Ensino médio Semana de prova Tinha tupi de prova Aí chega o pai Pai é tanta prova Meu Deus o que é isso E o vestibular o que? Estou preparando teu filho Para que meu querido? O vestibular e a vida Não, a vida Hoje meu chefe Eu só vou fazer essa parte Amanhã eu faço outra Porque duas coisas No mesmo dia É pesado para mim Não tem essa cara Sabe? Então a gente está Sendo mal acostumado Eu acho há algum tempo Vocês vão ter que cuidar Com o tempo de prova De vocês no vestibular Pelos que eu tenho sentido Nos últimos anos Vocês vão ter que agilizar Muito mais A solução de vocês No vestibular Quantos minutos? Três minutos Por questão No máximo Bota isso na tua cabeça Descreva brevemente As três leis de Newton Eu perdoo vocês De não saber as três leis de Newton Porque tem colega meu Da faculdade de física Que não sabe Claro que tem que morrer No caso eles Que não sabem Vocês são pessoas de física E não sabem as leis de Newton Vocês só De repente uma passadinha No inferno é o suficiente Então ó Primeira lei Tu ria? Tu ria? Primeira lei Conhecida como Lei da Inércia Outra Tem infinitas maneiras De escrever O que eu vou dizer agora E eu te desafio A pegar outra aula Que eu tenha escrito A mesma coisa Porque nesses dez anos Eu escrevo O que vem na minha mente Na hora Eu não decorei a frase Porque decorei é coisa de louco Tem que entender O que está acontecendo Então vamos lá Se um corpo Se um corpo Se mantém Mantém Em N, R, U Ou Repouso Então A soma De todas As forças Que atuam Que atuam Sobre O corpo É nula São infinitas as maneiras O que que tu deve Ah, outra Já que essa questão vale dois pontos Eu perguntei as três leis de Newton Cada item 2 dividido por 3 Vale 0,6666 Cada item Cada lei corretinha Que tu escrever Tu ia ganhar 0,666 O número da besta Como é que tu vai verificar Se tua primeira lei Não está correta Tem que constar Força resultante nula E tem que constar Que nessa situação Ele se mantém Em M, R, U O R é indispensável E Ou repouso Tem que ter Esses três componentes Força resultante 0 Implica em Manutenção de repouso Caso haja repouso Manutenção do M, R, U Caso haja M, R, U Só falar que está parado Continua parado Sei lá 0,5 Está em movimento Continua em movimento 0,5 de piedade Porque não é isso que a lei diz Está parado Continua parado Está em movimento Continua em movimento Quer dizer 0,5 se a questão valesse 1 0,5 quer dizer metade 0,3, 3, 3 Certo? Ainda não ganhou O 0,666 Porque não falou A parte mais importante Quando a força resultante É 0 Certo? Então tem que ter Esses três detalhes aqui Para o cara ganhar O 0,666 todo Segunda lei de Newton Que é chamada de Princípio Princípio Fundamental Fundamental Da Dinâmica Dinâmica O cara que simplesmente Escreveu a segunda lei de Newton Matematicamente Bem décimozinho Por piedade, né? Ou disse A força resultante É igual ao produto Da massa Pela aceleração Não é isso, né, cara? Infelizmente não é isso Está pegando A fórmula matemática Da lei de Newton Que já foi modificada E está usando ela Para dizer Que é a força resultante Para ganhar o ponto todo Sem ter reclamações O aluno teria que pensar Nisso aqui Que foi como eu Que ensinei a lei A aceleração A aceleração A força adquirida Por um corpo É Diretamente Proporcional A força Resultante No corpo E Completa Inversamente Proporcional Proporcional A massa Do corpo Então É isso que é importante Perceber Deixa eu ver se faz sentido Pouca força Pouca aceleração Legal Muita força Mais aceleração Dá uma força maior ainda Mais aceleração ainda Faz sentido O dobro da força O dobro da aceleração O triplo da força O triplo da aceleração E vamos ver se com massa É verdade Massa pequena Faz uma força O acelera legal Massa maior A acelera menos Quanto mais massa Menos acelera E é assim O dobro da massa Metade da aceleração O triplo da massa Um terço da aceleração Inversamente Proporcionais Beleza Se um dia tu for ler O original do Newton Não fica bravo Não vai ter nada disso escrito Um aluno Estava lá no peruano Ele disse Para entender as leis de Newton Tem que ler o livro do Newton Se tu ler o livro do Newton Vai desaprender as leis de Newton Porque Newton escreveu O livro dele em 1600 E cacetada Vai querer pegar O inglês arcaico Do Newton E vai querer ler e entender Não O cara é todo confuso O cara é todo enrolado Outra Isso aqui não é como Newton pensou na lei dele Muito menos isso Newton escreveu A segunda lei de Newton O formato impulso É igual a variação Da quantidade de movimento Que nós vamos aprender Mais no final do ano Nós vimos no final Do primeiro ano Rapidinho Essas teorias aí De impulso E variação da quantidade de movimento Então cuidado Essa segunda lei de Newton Nesse formato Já é o formato Mastigadinho Para o ensino médio No curso superior A coisa vai ficar Bem mais delicada Tá Então segunda lei de Newton Para o ensino médio É assim que a gente Trabalha ela E a terceira lei Terceira lei Era mais fácil Arrancar um 0666 Para toda ação existe Uma reação de mesmo Mesma Sentidos Jamais se anulam Pois atuam em corpos diferentes Tem a mesma natureza Eu ainda acrescentaria Esses dois detalhes Para o cara ficar ninja Na terceira lei Então vamos lá Vamos ver como é que ela vai sair hoje Terceira lei Para toda a força Existe Eu gosto de usar a palavra força Não ação Porque senão a galera Leva para o lado psicológico Ah eu te trato mal Tu me trata mal Ah terceira lei de Newton Não viaja Embora existam filósofos Que usem isso E se tu for pensar O mundo é feito de átomos Os átomos reagem de acordo Com as leis de Newton Em algumas condições Certo Nós somos feitos de átomos Por que que não existe Uma terceira de Newton Psicológica Ou moral Eu tenho a sensação Que as vezes Exceto pelos políticos brasileiros Eu tenho a sensação Que de fato existe Se eu trato mal alguém A pessoa vai me tratar mal É óbvio Tu foi grosso com a pessoa Ai me apaixonei Não A pessoa é grossa contigo Agora seja gente boa com alguém Seja querido no fundo do coração Com alguém Dê apoio Seja amigo de alguém Duvido que aquela pessoa Seja má contigo Que ela não vai ser teu parceiro Que ela não vai sentir Agora eu não vejo isso Pelo lado espiritual Ó Deus Não Eu vejo pelo lado óbvio Eu tô vendo a cagada Desfazendo comigo cara Metei-se na minha ferida Vou avacalhar contigo também Simples assim Certo? Mas tem filósofos Que dizem que não Que deve existir Uma lei da terceira lei De Newton A lei da ação e reação No mundo espiritual No mundo Tu vê? Bacana pensar sobre isso Até que pode fazer Algum sentido Se for assim Os nossos políticos Estão roubados O que me daria Muito prazer Como eu vejo Muitos deles se dando Bem nesta vida E não acredito em Vida após a morte Eu acho que não existe Essa lei Para toda força Existe Outra Força Só pro cara Não ficar achando Que pode ser A ação psicológica A ação que o Newton Fala é força Existe outra força De Mesmo Módulo Mesma Mesma Direção E Sentidos Opostos Eu escutei cada uma Cara que não dá nem Pra acreditar Tudo que vai e volta Com o mesmo modo de força Mesma velocidade Tudo que vai e volta Tipo um bumerêneo Joga apostila Ela monta Alguém vai lá e joga É né Como não tá aparecendo Se alguém for lá e jogar Vai aparecer que volta É porque eu achava Que eram nessas duas aqui Mas não são É que tinham duas pessoas Que conseguiram a mesma ideia Tudo que vai e volta Coincidência não? Duas pessoas E no primeiro ano Um aluno Pessoal tudo que vai e volta Será que eu falei alguma vez Essa mulher Tudo que vai e volta Né? Cuidado gente Ó Tem coisa que não dá pra ser Do coração Tem que ser técnico Tá? Tem coisa que tem que ser técnica Tu vê né cara Tudo que vai e volta Só tu olhar pra tua vida Tu vê que não é assim Nem ônibus As vezes que era pra ir e voltar Vai e não volta Gente Né? Então tem que ficar ligado Não pode Tchau 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 Tchau